salve amigos Fabrício falando mais uma vez como é que vocês estão tudo bem eu espero que sim pessoal presta atenção hoje é sexta-feira dia 6 de maio de 2022 primeira sexta-feira do mês o que é que nós temos na primeira sexta-feira do mês nós temos o payroll o que é o payroll payroll relatório de pagamentos de empregos não agrícolas lá nos Estados Unidos esse indicador econômico é considerado por muitos o mais importante de mais influência no mercado mundial por isso ele é lendário aí para todo mundo que faz day trade e porque é pessoal porque até pouco tempo atrás no dia do payroll era praticamente impossível de se operar mercado enlouquecia entrava uma volatilidade de monstra e você não tinha como operar de forma segura eu notei que de 2018 para cá isso vem diminuindo tanto que há um ou dois meses atrás agora não me lembro não me recordo bem o pelo passou praticamente despercebido não deu nem para ver que aconteceu algo de anormal mas mesmo assim é importante que você saiba que nós temos esse indicador econômico hoje e que sim ele pode trazer muita volatilidade para o mercado então fique ligado quando começar a chegar perto das nove e meia da manhã evite de estar posicionado tá com uma operação aberta na plataforma porque porque pode sim entrar com muita volatilidade e se ela for a favor da tua posição ótimo muito bom você vai se dar bem mas se ela for contra a tua posição você pode se ferrar porque pode haver falta de liquidez no mercado pode pular o teu stop e se pode tomar ferrada tá certo então evite de estar posicionado às nove e meia porque 9.25 para de operar aguarda passar o horário das nove e meia observa o que vai acontecer com o mercado a fabrício deu uma balançadinha lá mas nada de anormal ok deu 9.35 pau pode voltar a operar em contrapartida se entrar muita volatilidade assim o mercado balançar demais e daí voltar ao normal tome cuidado para você voltar a operar aqui olha porque porque se entrar muita volatilidade essa volatilidade vai bagunçar todos os teus indicadores vai entrar uma quantidade muito grande de dados anormais e vai descalibrar todo o operacional então aguarde 15 20 ideal 30 minutos aí para a plataforma realinhar os teus indicadores para que daí você retorne as suas operações tá legal pessoal dia até hoje para você ter mais cuidado do que você é acostumado valeu grande abraço a todos nos vemos no próximo vídeo tchau tchau